Nunca vi alguém como você Nosso jeito sempre parece ser tão clichê Sem contar que a gente acabou de se conhecer Tô contando as horas pra te ver Só pra te ter Sua vida é corrida, pra mim não é problema Passamos horas conversando numa ligação Sinto vontade de ouvir sua voz o tempo todo Sem falar no meu ouvido eu perco toda a direção O jeito que cê faz não é pra ninguém Meu coração batendo a mais sem beber Só não tenha medo de ter um romance Eu só fico lembrando a cada instante de você Eu só quero presença na minha vida Medindo cabeça na despedida Vou esperar você ligar Oh 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 Começando numa ligação Sinto vontade de ouvir sua voz o tempo todo Se falar no meu ouvido eu perco toda a direção O jeito que cê faz não é pra ninguém Meu coração batendo a margem sem beber Só não tenha medo de ter um romance Eu só fico lembrando a cada instante de você Eu só quero presença na minha vida Mas nunca penso na despedida Vou esperar você ligar Vou esperar você ligar